Você cuida da sua vibração? Você sabe que as coisas que você fala às vezes atraem encosto? É, atraem obsessores. E coisas bobas às vezes que a gente fala, você quer ver? A gente xingar alguém atrai o obsessor. A gente desejar o mal a alguém, mesmo que seja assim, quando a gente sabe que alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fala, ah, que se dane, que se lasque, que se efe. Então, isso você tá atraindo o obsessor pra você também. Aí, desejar às vezes a morte de alguém, sabe? Alguém fez alguma coisa, às vezes até pessoas que a gente não conhece, né? Mas que a gente sabe que, ah, é corrupto, ou cometeu algum crime, ou é de hondo. Aí a gente, ah, tinha mais que morrer, tinha que não sei o que. Não faça isso. Você tá atraindo obsessores pra você. Quando você faz isso, você tá atingindo o campo energético daquela pessoa. E muitas vezes você tá puxando pra você até as consciências que circundam aquela pessoa. Toda pessoa negativa, ela tem uma egrégora de espíritos negativos ao redor que a protege. Então, quando a gente fala mal de uma pessoa negativa, a gente não tá brigando só com ela. A gente tá provocando também os amigos dela, que são poderosos e invisíveis. Então, procura policial que você fala pra cuidar mais da sua vibração também, viu? E se proteger.